Pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre SAF do Atlético e dívida. Valor pode chegar a 860 milhões de reais e SAF não é garantia do pagamento da dívida do galo. Quer saber essa notícia completa? Vem comigo e acompanhe o vídeo até o final. Mas antes, pessoal, como de praxe, já deixou o seu like, já se inscreveu no canal, você que ainda não é inscrito e acionou o sininho das notificações, ainda não? Faça isso pra ajudar o Atlético e ajudar o canal Webcam também. Deixando o seu like, se inscrevendo no canal e acionando o sininho das notificações. Bora então saber sobre a notícia do vídeo de hoje. Vamos lá! É, pessoal! Antes de trazer essa notícia das informações e números estimados pra vocês aqui, eu queria falar sobre a Bet7K. A Bet7K te dá 100% de bônus em até 1.200 reais caso você faça o seu cadastro. Não é sorteio. Você fazendo o cadastro já ganha 100% de bônus e esse valor pode chegar até 1.200 reais. Pra participar, é só clicar no link que eu deixei fixado no primeiro comentário desse vídeo, acessar o site da Bet7K, fazer o seu cadastro e já ganhar um bônus de 100%. Então, galera, sem mais delongas, pra gente poder dar início aí às informações que tenho pra passar pra vocês, vamos passar alguns detalhes dos valores da dívida do Atlético, valor e outro detalhe também sobre a garantia ou não de pagamento da dívida pela SAF, pelo grupo que adquirir a SAF do Atlético. A primeira, o primeiro passo, a primeira parte aqui que eu tenho pra passar pra vocês são sobre o que vai ser apresentado aqui pra vocês. Vai ser apresentado a seguinte situação, galera. O perfil do endividamento do Atlético. Dívida onerosa, que são as dívidas bancárias, trabalhistas e sociais. As não onerosas, que são os empréstimos com os mecenas. O Profute, que é o programa de refinanciamento de dívidas fiscais. As receitas antecipadas, que são as antecipações das receitas de patrocínios e grande parte dela é com a família Guimarães. O custo do endividamento, que são as despesas geradas em 2021, em decorrência do endividamento oneroso. Foram 87 milhões esse valor aproximado pra vocês aí. Então, esse é o primeiro detalhe. O segundo detalhe é que no dia do Dia de Negócios do Galo, do Galo Business Day, o Atlético apresentou um número, uma dívida de cerca de 1,2 bilhão de reais. O Atlético apresentou essa dívida, correto? No Dia de Negócios do Galo. E os dirigentes do Atlético, eles traçaram uma meta. No próprio Dia de Negócios do Galo, foi falado pelos dirigentes que a meta é uma redução dessa dívida para 341 milhões de reais em até 2026. Até 2026, em 2026, o planejamento, a meta é reduzir essa dívida para 341 milhões de reais, correto? Então, a primeira parte era pra passar pra vocês, era isso. Vamos entrar agora nos percentuais. Antes de entrar nos percentuais, eu queria deixar uma nota clara aqui pra vocês, e muito importante, que todos os valores apresentados aqui são apenas estimativas, não são valores exatos. São valores aproximados, mas não valores exatos, tá, pessoal? Então, já vamos passar já de cara pro próximo, a próxima arte aqui pra vocês, que a gente preparou aqui, né, e vou deixar aqui aberto pra mim também, né, dividido e desmembrado essa dívida do Atlético. Cerca aí de 5% dessa dívida com a base de 2021, deixando bem claro, não é de 2022, porque muita gente fala do mesmo que foi do estádio. Ah, o estádio tava programado gastar 400 milhões, mas foi lá em 2019, quando começou a ser levantados os custos, e agora o valor aumentou. Da dívida, a mesma coisa. Esse valor é o valor base de 2021, do que foi apresentado pelo clube em 2021. Agora, o desmembramento desses valores são valores aproximados. Em 2023, né, dê tudo certo com a SAF e tal, e em 2023, esse valor pode ser mais do que 1.2 bilhão de reais. Então, 5% desse valor total é estimado com receitas antecipadas. O Profute tem uma parte dessa fatia de 21%, cerca de 252 bilhões de reais. Valor também aproximado. A dívida não onerosa, que é a dívida que o Atlético tem com os mecenas, chega em torno de 36%, que é um valor aproximado de 432 milhões de reais. A dívida onerosa, que é a dívida preocupante que gera esse juro todo, pega uma parte, uma fatia de 38% dessa dívida total, que é um valor aproximado de 456 milhões de reais. E os custos com endividamento, que o Atlético gastou 87 milhões de reais em 2021, gera em torno aí de 7,25%, que é um valor que foi acrescentado. Então, embaixo, mudei um pouco as casas decimais aí para facilitar para a gente. 100% da dívida, 1.2 bilhão, valor aproximado. Com a venda do shopping, esse valor, que são uns 340 milhões, se não me falha a memória, 136, 137 milhões vão ser pagos agora, e o restante vai ser dividido, 17 milhões de reais mensal. Tirando esse valor total de 340 milhões de shopping, desse 1.2 bilhão, o valor estimado, o valor aproximado, é de 860 milhões de reais. Aí vem aquela situação que, se nós tirarmos esses 432 milhões de reais, que é a dívida não onerosa, que é a dívida que o Atlético tem com os mecenas. Porque houve essa possibilidade, até o próprio Rafael Menin em entrevista, não lembro a quem, para quem, mas em entrevista ele falou que isso pode acontecer, vai depender do grupo e do interesse dos mecenas também, de abaterem essa dívida em troca de ações da SAF e do Atlético. Seria interessantíssimo isso para o Galo, mas não é nada garantido. Se abater esse valor de aproximadamente 432 milhões de reais da dívida dos mecenas, mecenas, tirando da dívida total do Atlético, esse valor pode chegar próximo dos 400 milhões de reais, tirando o shopping, porque vai pagar parte da dívida onerosa, vai tirar dos 456 milhões, e se tirar mais esses 432 milhões de reais da dívida não onerosa com os mecenas e trocar por ações da SAF, esse valor, pessoal, pode chegar próximo aos 400 milhões. Ele pode variar, que eu disse, que agora esse ano de 2022 também vão render juros, a dívida onerosa, os 38%, vai aumentar mais alguma coisa. Então esse valor pode variar aí, de 400 a 600 milhões de reais. Então a dívida do Atlético pode ser reduzida, e reduzida muito. E outro detalhe importante, conversando hoje com o Betinho também, Betinho é um cara que dá aula para falar sobre SAF do Atlético, para falar sobre Arena, quem curte e quem não acompanha ainda, vai no Fala Galo, aqui no Instagram, lá no Twitter, que os caras conhecem demais. Eu conversando com ele hoje, e ele me diz também que a SAF do Atlético vindo e sendo fechada, negociada, tudo certo, não é garantia do pagamento da dívida. Isso é fato. Não é garantia do pagamento da dívida. Isso já foi falado outras vezes por outras pessoas, e pelos próprios mecenas, que é uma intenção deles. Não é uma realidade. É uma intenção que quem adquirir a SAF do Atlético pague a dívida. Mas não é garantia que quem adquirir vai pagar. Então isso tudo vai ter que ser conversado. Tem aquele contrato de confidencialidade que nada pode ser passado. Então as coisas estão muito ainda meio que numa neblina. As coisas ainda estão não muito bem explicadas, porque tem que ser tudo fechado. Só pode ser aberto depois que for concretizado. E para não atrapalhar, eu concordo perfeitamente com isso. E você, concorda com isso? Gostou desse vídeo de hoje? Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações e ajude o canal Webcam. Gostou? Compartilhe também esse vídeo nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp, para ajudar o canal Webcam. Então, pessoal, esse era o nosso vídeo de hoje. Forte abraço. Fica com Deus. Aqui é galo. Fica com Deus.